Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que bom estar com vocês aqui hoje. Temos um vídeo especial, como é o dia de um padre que mora no interior, como ele visita as fazendas. Nós estivemos na última quinta-feira na casa aqui na região do município de Corumbá, na casa de Dona Tereza. Como a última quarta foi de cinzas e ela não teve a oportunidade de ir na igreja, nós então achamos por bem levar até ela as cinzas e colocar na cabeça dela uma pessoa muito devota, viúva e mora na fazenda. Então você vai acompanhar conosco o dia a dia dela, como é as visitas do padre nas fazendas. Temos também o relato dela. Ela nos mostra como era antigamente as quaresmas que as pessoas faziam, quando as pessoas tinham mais tradições, mais até mesmo devoções, como eles faziam e viviam suas quaresmas. Para nós é um testemunho. E por fim, vocês vão ficar também com duas receitas deliciosas. Que eu já vou adiantar de que é, meus irmãos. Se chama um bolo peta e o outro quebrador. Então fique conosco, assista esse vídeo e relembre, se você algum dia morou na fazenda, relembre esses velhos tempos. Se você nunca foi na fazenda, você vai conhecer conosco. Por fim, eu peço a sua inscrição e o seu compartilhamento. A nossa meta é chegar nesse ano aos 5 mil inscritos. Para mim é muito difícil, porque ainda sou desconhecido. Mas com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir atingir os 5 mil inscritos. Deus abençoe, meus irmãos, e fique conosco. Na bênção, na casa da Dona Tereza, ela pediu uma bênção. Tem muito tempo que ela pediu. Quero ver quem de vocês conhece a Dona Tereza. É um local muito bonito aqui. Nós estamos indo. Estamos indo aqui agora. Olha que vista bonita. E aqui na região, dá uma bênção na fazenda. Uma bênção muito importante nas fazendas. Viu que os padres podem dar também. Viu que os seus padres, pede que o sacerdote seu arruma a caminhonete para ele, bota ele na caminhonete e leva ele. Coitado. E aqui vocês estão vendo? Que bonita. Olha, Angola do Mato. Não é Laércio, Angola do Mato? Não. Ela está no meio do mato? Ela está no meio do mato. Gente, estamos chegando aqui na casa da nossa irmã, Dona Tereza. Região aqui de Corumbá de Goiás. Descendo e o perigo de um cachorro aqui, muito perigoso. Iniciar a bênção agorinha na casa da Dona Tereza. Então, meus irmãos, é isso. Veja só. Dona Tereza! Ô, de casa! Eita! Vem, gente! Está bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando. Estamos chegando. Gente, você chega na roça, tem que comer do bolo que a Dona Tereza fez. Mas ela é boa no bolo. Não é boa, não, Tereza, o bolinho? Eu não sei. Não, Tereza, e um berço? Gente, mas essa beta... Essa beta está bonita. Olha só o que a Dona Tereza está inventando. Dona Tereza, o que leva aqui? Quantos ovos? Aí eu pus três ovos e um copo de água. Do mesmo copo de médio polvilho, eu tenho a água. E que tanto de polvilho? Seis copos americanos desse aqui, ó. Seu pequeno, ó. Seis ovos, seis copos de polvilho, um pouquinho de água e um pouco de sal. Só isso? Ué, então esse bolo aqui é bom para quem quer emagrecer. Não tem nada. Tereza, o que leva aqui é bom para quem quer emagrecer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, na Tereza, vamos colocar a síndrome da senhora e a Deus nesse início da paresma. A gente possa ter uma bastante paresma. E a senhora que às vezes não consegue estar indo à missa, mas está rezando, está com fé em Deus. E a paresma a senhora guarda ela, com oração, com caridade, com redução. E hoje a senhora representa isso, esse início, essa paresma, para a nossa conversão. Convertei-vos e crei-te no Evangelho. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Pois, a sessão da Bela Venturada sempre, Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores e Seu Esposo São José, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe-nos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala pra nós qual que é a receita da bolachinha que a senhora fez? É do quebrador É, aquilo lá é, eu tenho que mostrar a vazinha, pode ser coca também, é que se eu terminar aqui eu vou passar Uma canela, menos de meio de açúcar, quatro óleo, se for pequeno é quatro, agora se for grande é três, na hora de amassar esse aí sai Uma colher bem cheia de pó royal, uma concha cheia de óleo e uma colher de porco Se for banho de porco é cheia também? É cheia também, melhora muito Amassa tudo? Com uma pitada de sal, porque senão não fica gordura Aí fala aí agora, se tá certo Qual que é a consistência da massa lá? É a consistência da massa que você enrola e ela entrega na mão Ó, então é fácil, não é gente? É, aí tá vendo, Renata e Marcos, eu sei tudo isso que vai fazer Isso, e o povo todo mundo que tá assistindo esse vídeo vai ganhar essa receita desse quebrador D. Tereza, como é que era antigamente a quaresma? Hoje em dia o povo fica reclamando que é muito difícil, que não dá conta de fazer jejum Minha mãe ponhava jantar de joelho pra oferecer o jejum Jejunava, meu pai vigia a noite pra não tomar água, pra não comer nada antes da janta Não é almoço, é janta A ceia, a noite que é a hora de oferecer o jejum, é a santa ceia Aí meu pai vigiava, não toma água, não come nada E nós tínhamos um pé de laranja lá cima Chegava engolido, com vontade de chupar uma laranja Aí minha mãe ficava vigiando e meu pai muito mais Hoje eu não criei um, igual fui criado Eu vou ensinar isso, rir da minha cara, não existe E como é que oferecia o jejum? Todo mundo jantava um pouquinho só, comia e ficava querendo mais Mas não podia Comia só um pouquinho cada um, aí todo mundo joelhava em frente ao altar Braço aberto, rezava o Pedro, o Pai Nosso Três Ave Maria e ofereci o jejum A que você fez durante o dia, intenção Jesus Cristo, que nós ria da minha mãe, falava assim, que tinha um filho É vivo em mim, não fala nem direito, ele ia rezar o crédito, falava assim Pons Pilato, falava todo o crédito É uma brincadeira, não é não? Minha mãe ficava brava com o nó de rir dele Pons Pilato é a palavra do crédito, não é? A palavra do crédito Aí nós ofereci o jejum pra, na próxima sexta do mês, fazer o jejum de novo Então era sete, sei não, sete não, era dois, cinco meses da Coreia, que era um primeiro jejum Quarta-feira e cinco Isso, que é quarta-feira e cinco Aí vem a quarta das dores, mas nós não jejumava na quarta, nós jejumava na sexta das dores E na sexta-feira, a sexta-feira, a sexta-feira, a sexta-feira Aí era o dia da estação E comia quantas vezes por dia? Somos, né? Entre as duas comunidades, janta e ceia E antigamente também parece que não podia nem matar bicho, ou se durante a palestra inteira Não, meu pai matava um pouco antes da Coreia não entrar Porque eu não podia matar durante a Coreia, que é o caso meu que eu falei hoje Eu já vou dizer pra ter feito frango pra vocês Aí eu pedi achando que eu não tinha frango, eu não tenho demais, graças a Deus Mas não mato E a senhora segue até hoje? Até hoje Eu, meus meninos, nem um Não sei Ontem eu falei pro Alinei aqui, ó Sentado aqui Alinei, faz uma penitença, a partir de hoje Você tem muita gratidão pra fazer Entende, Nathalie? Você tem que agradecer a Deus demais, ó O que que você gosta mais? Carne? Pito? Pinga? Quem ainda bebe? O que que você quer fazer? Qualquer coisa que você quiser O que ele falou? Nem que vai, nem que não vai, nem que sim, nem que não Mas o que ele quiser Eu tô fazendo É Nathalie Mas que é Dever nosso Quando ele tiver É pra dar conta Por isso que eu perguntei ao pai Se eu posso jejumar Eu jejuei ontem, mas assim O jejum Que eu Mais É, mais brando Brando Que eu posso Que eu aguento Que eu não sinto nada Almoçando Mas agora eu tava jejumando Não tinha ninguém pra jejumar comigo Deus E nada de carne? Não Não Carne é uma quarta, nem é uma cesta Na Coreia não tem nenhuma A gente não tem assim E na semana santa inteira Nem um dia Na semana das duas também Né Renata Não foi no carne É duas semanas Duas semanas sem carne A maioria nem acredita Né? Por isso que vem essas doenças Vem esse PT E aí tá vendo? Esse mundo nosso Que que virou? Antigamente era assim Dava uma doença O povo corria pra igreja Hoje em dia dá doença O povo foge da igreja Foge da igreja E tem que correr pra igreja Mas mesmo eu rezando Lá no meu quarto Eu fico sozinha Eu não peço aqui Nem ali É lá no meu quarto Eu levo o Espírito Santo por lá Cendo a vela Fecho as portas tudo Pago a luz tudo aqui de fora Fico só com a luzinha da vela Rezando o terro da misericórdia Lembrando da minha avó Porque ela rezava cada dia um rosário Minha avó O rosário dela era aqui ó Usava aquela roupona lá no pé E o terro dela era de conta de capim Que ela fez os mistérios certinho Eu rezava todos os dias da Coreia O rosário O rosário Não tem que ter um que dá conta não Hoje não Hoje não Hoje não Um ave maria tá bom Rezava um terço O Eloy não rezava Rezava o terço por lei nenhuma Acho que ele sentiu vergonha de rezar o terço E errar o terço Mas depois ele passou a rezar Pois Aí Nós recebemos a mais rainha há muitos anos O dia que eu não dava ele rezava o terço Rezou certinho, Eloy Rezei Então foi bom Graças a Deus E isso assim foi até eu não rei Eu tô doente Ele me falou que ele ficou muito feliz de ter aprendido o terço no exército Nossa A cadeirinha hoje Hoje tá do lado lá ó Às vezes Tinha gente aqui Lá lá Que todo mundo sentia É muito bom ter fé né Dona Teresa Mas tem que ter fé das idas do coração Eu falo isso meus meninos Se for daqui pra fora só não adianta Tem que ser fiel Doída aqui ó Pede, confia Segura na mão de Deus Não é Pronto Não Você pede hoje Você não sabe que dia que você vai receber a graça Mas você vai receber Tem que ter fé Tem que ter fé do coração Não é daqui pra fora não Fala, fala, fala e... Não Tchau 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 para elas também relembrar como é bom morar numa fazenda. E por fim, fica aí agora com esse bônus preparando para vocês. Gente, a pessoa arrumou uma orquídea aqui no meio do cerrado. E está pegando. Não sei como é que ela conseguiu ver essa orquídea escondida atrás do... Atrás da árvore. E ela ainda achou. Cuidado com cobra. Puxa ela, Renata! Se a polícia passar por aqui, eu deixo vocês para trás. Isso é crime ambiental. Oi, Bama! Instituto Chico Mendes. Olha a Associação Protetora das Orquídeas. Dos animais. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu estou te falando que não tem jeito. Você vai estragar ela? Cadê o... É melhor não ter jeito. Não tem jeito. Puxa ela. Onde é que você vê? É para você ver. A pessoa arrumou... Pega a bainha da faca! Conste as futuras gerações que eu não tenho nada a ver com isso. O ciclo. O que foi? Cinco ferroadas do... Marimbondo? Nossa, bichona grande. Ela é muito linda. Embora! O que é? Marimbondo? Embora! O ciclo! Legenda Adriana Zanotto